Você sonhou que era atacado por peixes? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia. Não achei na playlist sobre sonhar com peixes atacando uma pessoa. Então, deixo aqui o meu sonho e agradeço como sempre pela gentileza a qual responde aos nossos sonhos. Uma pessoa estava a uma certa altura e caiu sem querer dentro da água. Vários peixes começaram a pular em cima dele. Peixes que vinham até mesmo fora da água. E ficaram grudados nele. Achei um pouco estranho. Não sei se é relacionado a mim. Há possíveis ataques. Obrigada. Bom, esse sonho, ele pode, ele é uma novelinha. Essa novelinha pode estar tratando do passado, da atualidade ou de um evento futuro. Primeiramente, você precisa definir quem era a pessoa que você via cair no seu sonho. Porque o subconsciente é outra pessoa dentro da pessoa. E ele, muito educado, sempre vai fazer de tudo para não bater de frente com o sonhador, com a própria pessoa. E vai se utilizar, sempre que possível, de linguagens arquetípicas e jamais de uma linguagem direta. Quando você sonha que vê uma pessoa, você precisa defini-la. Que características aquela pessoa que você viu cair tinha no sonho? Ela lembra uma outra pessoa da vida desperta? Ou talvez ela lembra você mesmo? A partir dessa definição, você poderá ver quem caiu nessa novelinha. Porque quem cai em sonho é porque foi mal sucedido num projeto. Alguma coisa deu errado. E a queda em sonho representa, ali, a falta de prestígio e prejuízos na vida desperta. Mas, é claro que a pessoa caiu sem querer lá no sonho. Ela caiu na água e ela poderia ter sido ajudada pelos peixes. Mas, ela foi atacada pelos peixes. E, pior que isso, ela foi atacada por peixes que nem vinham da água ainda. Então, esses peixes que não vinham da água representam vibrações negativas. Representam, ali, forças ocultas. Porque peixes, eles vêm da água. E, se aqueles peixes que atacavam o sonhador não vinham da água, então, eles são forças espirituais negativas. O que que você poderia perguntar pra si mesmo ao acordar de um sonho como este? Por que que você caiu na água? Por que que ninguém socorreu você? Porque você está num ambiente negativo, onde as pessoas não são bem-intencionadas. As pessoas cultivam sentimentos negativos, emoções negativas. Você é uma pessoa que não gosta da guerra. Você odeia a violência. Você ama a paz e o sossego. E o que você quer pra si, você quer pra todos à sua volta. Mas, o inverso aconteceu nesse sonho com as pessoas que estavam ali à sua volta, relacionadas ali a você. Por quê? Às vezes, a gente vê a humanidade à nossa volta e pensa que 51% são gente. Mas é questão de engano. 50% não são gente, não. Talvez serão gente um dia. Mas, atualmente, elas não são mais que cães gulosos e devoradores. Então, esse sonho ali está mostrando pro sonhador cães gulosos e devoradores. Cães inescrupulosos. Que se aproveitam dos problemas que uma pessoa tem pra sugá-la. Então, perguntas que você poderia fazer pra você mesmo ao acordar deste sonho. Eu estou pagando juros abusivos? Eu estou deixando de receber algum valor, algum dinheiro? Será que alguém deveria estar me pagando e não está fazendo isso? Será que eu estou servindo glutões? O que eu estou fazendo na vida desperta que está me sugando as energias? E como eu estou atuando no contexto em que me encontro? Porque a água ali, ela representa sentimentos e emoções também. Então, ninguém quer saber dos seus sentimentos e das suas emoções quando você cai. Quando as coisas dão erradas pra você, as pessoas se aproveitam. E o quanto antes elas puderem sacar de você o restante, elas o fazem. Porque, como eu já falei, infelizmente, aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, existem poucas pessoas que realmente são gente. A maioria serão um dia ainda. No reencarne, desencarne, reencarna, desencarna e ali vai. Num processo aí, pela busca da expansão da consciência. Mas, atualmente mesmo, o contexto aonde você se encontra, muito mais do que 51% deixam de ser gente. Então, peixes que vêm fora d'água, vibrações negativas. Agora, você gosta da paz, você gosta do bem pra todos. O seu coração é bom. Mas, infelizmente, você não tem quem ajude você. Muito pelo contrário. O que que poderia também representar este sonho? É, a falta de consideração dos demais ali, familiares. Porque existem pessoas idosas que não são ajudadas pelos seus familiares. Muito pelo contrário. Um que é empréstimo na conta do vô e da avó. O outro também que é empréstimo só porque aquele outro lá fez. E vai aquele rolo na família. Chega um que é uma coisa do vô e da avó. Chega o outro que é mais ainda. E quando a avó e o vô pensam que vai receber alguma coisa boa, vem mais gente ainda pedindo. E são esses peixes ali, ó, atacando a pessoa. É por isso que agora cabe a você definir se essa novelinha já ocorreu na sua vida, se ela está ocorrendo atualmente ou se ela ainda vai ocorrer. Porque está falando disso aí, ó. Cuidado com as pessoas à sua volta. Porque você tem muita pouca gente para ajudar você. Você tem poucas pessoas conscientes das suas necessidades. E da pessoa prestimosa que você é. A maioria à nossa volta tem olhos para as próprias necessidades. Estão somente. E quando a gente pensa que está sendo denotado pelas nossas qualificações, isso não está acontecendo, não. As pessoas estão mirando em nós para sacar de nós aquilo que temos de bom. E o farão na primeira oportunidade. É o que representa o seu sonho. Sobre tudo isso que eu falei, há que se refletir. Aí, para entender as mensagens advindas de um sonho onde se é atacado por peixes. Prezado internauta. Eu vou deixar aqui em cima, na descrição aqui no card deste vídeo, uma playlist de sonhos com peixes. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e bem prática. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.